Olá pessoal, então essa aula aqui hoje é sobre o experimento de Stern-Gerlach, a luz do contexto da mecânica quântica. O experimento de Stern-Gerlach é um dos experimentos mais famosos, digamos assim, do início da mecânica quântica, porque ele permitiu a observação, a constatação da quantização do momento angular dos átomos. Tá bom? Frequentemente o experimento de Stern-Gerlach, ele é usado também para demonstrar, para ser um apoio, digamos, experimental da existência do spin do elétron. Mas a gente vai ver que originalmente não era este o propósito, o desenvolvimento do experimento, e, na verdade, nem sequer o resultado final foi motivo, digamos assim, para propor a existência do spin do elétron. A gente vai ver que, na verdade, como o próprio experimento vai ser construído, a ideia original e o contexto que existia da física da época, não existia a equação de Stern-Gerlach, e nem sequer se pensava, ou sequer tinha algum desenvolvimento mais concreto sobre a existência do spin do elétron. Então, o experimento de Stern-Gerlach, ele é originalmente concebido para provar o momento angular quantizado dos átomos, e ele se propõe a provar isso daí, e ele é utilizado, digamos, pode ser utilizado até hoje, para provar que realmente o momento angular dos átomos é quantizado. Então, aqui você tem o Walter Gerlach e o Otto Stern, originalmente, em 1921, foi o Stern quem pensou primeiramente em desenvolver o experimento para mostrar que o momento angular dos átomos eram quantizados, e, posteriormente, ele repetiu o experimento em 1922, juntamente com o Walter Gerlach. O experimento, ele vai ter esse aponte aqui, que a gente vai discutir um pouco depois, e ele é baseado ainda no modelo de Bohr do átomo. Então, vamos fazer aqui um contexto histórico do que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr foi proposto aqui por Niels Bohr, que faz uma semelhança, uma analogia entre o modelo planetário, com o Sol no centro do Sistema Solar, e os planetas girando ao redor do Sol. Então, ao mesmo tempo, você propõe que o átomo, Bohr propôs que o átomo também era composto do núcleo, no centro, e os elétrons percorrendo órbitas circulares. É interessante notar que o modelo de Bohr, em nenhum momento, propôs órbitas, digamos, elípticas. Isso vai acontecer somente com o incremento do Summerfeld. Então, o modelo de Bohr, que foi um sucesso, na verdade, na época, conseguiu prever exatamente, ou seja, os valores de energia, por exemplo, eles são corretos. Conseguiu prever exatamente as transições eletrônicas que existiam entre os níveis de energia de um elétron saltando de um nível para o outro. Os experimentais conseguiam medir essas transições eletrônicas de diversos átomos, inclusive o de hidrogênio, que é o carro-chefe, digamos, do modelo de Bohr, onde você tem somente um próton e um elétron. E os experimentais já conheciam todo o espectro de emissão, por exemplo, do hidrogênio, que são as famosas séries de Baume, séries de Paschen e séries de Lima, que você estuda aí lá um pouco anteriormente em Física Moderna. E o modelo de Bohr conseguiu prever com muita precisão todas essas transições. E é basicamente a ideia de que o elétron percorre uma óptica circular. O problema é que, rapidamente, o modelo foi meio que colocado em xeque. Por quê? Porque os experimentais, novamente, continuavam a observar, por exemplo, pequenos desdobramentos das transições eletrônicas em cada uma dessas camadas. É o que, posteriormente, a gente vai considerar, chamar de separação fina, estrutura fina do espectro de emissão dos átomos. É como se cada transição entre os níveis de energia tivesse aí pequenas subdivisões, que são outras transições que vêm para mais ou para menos, dado aquele posicionamento central. É como se você tivesse um nível bem largo de transição de energia. E aí, aquele nível se desdobra em outros níveis, com valores muito próximos uns dos outros. Posteriormente, a gente pode fazer correções, a gente pode fazer cálculos justamente que mostram a correção desses níveis de energia. E você vê que é da ordem da velocidade, por exemplo, de V sobre C, que é a velocidade orbital sobre a velocidade da luz. Ou seja, é, querendo ou não, uma correção relativística. Na verdade, a estrutura fina dos átomos, que é esse desdobramento das transições eletrônicas dos átomos, dos desdobramentos dos níveis de energia dos átomos, ele vem de uma correção relativística, que você pode fazer no átomo de hidrogênio. E os experimentais já viam isso. Então, era preciso fazer correções no modelo de Bohr para que pudesse dar, casar, digamos assim, com o que era observado experimentalmente. E outros experimentos, por exemplo, conhecidos já há muito tempo, que era o efeito Zina, por exemplo, quando você coloca um elétron, por exemplo, ou um átomo, em, digamos, um campo magnético constante, os níveis de energia, eles são também separados, isso é conhecido como efeito Zina. Então, isso aí tudo fez com que pessoas propusessem, um deles aqui, Sommerfeld, propusessem que, na verdade, não pode haver essa separação entre níveis de energia aqui, só 1, 2, 3. Era para ter uma separação além. Ou seja, deveria existir um novo número quântico aí, que a gente hoje conhece como número quântico L, que faz a separação entre as camadas, por exemplo, os 3S, 3P e 3D. E, na época, isso daí foi proposto ser, ainda com a ideia de modelo planetário, como se as órbitas propostas por Bohr fossem deformadas, ou seja, você tem órbitas elípticas, inclusive órbitas fora do plano também, ou seja, você tem órbitas dos elétrons que ficam fora do plano, dando origem também a momento angular diferente. Um dos trunfos, digamos, do modelo de Bohr, uma das propostas do modelo de Bohr, é você quantizar o momento angular. Quando você quantiza o momento angular, você obtém uma energia quantizada. E essa quantização do momento angular sempre foi um desafio de ser mostrada experimentalmente. E aí onde entra o experimento de Stern-Gerlach, que é justamente para medir a quantização do momento angular dos átomos. Então, a proposta de Bohr era um modelo planetário totalmente circular, e a proposta de Sommerfeld era desvios das órbitas, tratando aqui agora de órbitas elípticas, e até fora do plano. Porque no modelo de Bohr, cada nível de energia, cada elétron que está no mesmo nível de energia, tem a mesma energia, tem as mesmas informações, por exemplo, de momento angular. Mas logo logo isso se mostrou equivocado. Hoje em dia a gente sabe que é equivocado. Existem outros números quânticos além do N. Existe o L e o M, que a gente vai ver depois. Mas aí Sommerfeld propôs que esses desvios, esses outros números quânticos necessários, eram justamente provenientes da deformação da órbita. Ou seja, considerando agora uma excentricidade aqui na órbita, tornando ela elíptica, você ganha níveis de energia diferentes, e consequentemente momento angular diferente, números quânticos diferentes. Então você propõe aqui, por exemplo, níveis N4, K4, até você ter um órbita circulado, e à medida que você diminuiria o tamanho desse K, você teria uma excentricidade maior da órbita. Inclusive fazendo com que essa órbita não estivesse o núcleo atômico no centro. O núcleo atômico não necessariamente ficaria no centro à medida que você deforma a órbita. Então esse era o modelo de Sommerfeld, que é conhecido como o modelo de Bohr-Sommerfeld. E é nesse contexto aí, nesse modelo de Bohr-Sommerfeld, que entra o experimento de Stern-Gerlach para propor a existência, para, digamos, verificar a existência da quantização do momento angular. Tá bom? Então por que eu estou falando de quantização do momento angular? Porque a gente sabe que um elétron, ou então uma partícula carregada, como assim o átomo, é uma partícula carregada, à medida que ela se encontra em uma órbita, ou girando em torno de si mesma, ela desenvolve um momento angular. Se estiver em uma órbita, é chamado de momento angular orbital. Se for em torno de si mesma, é chamado de momento angular intrínseo. Isso existe independente da mecânica quântica, certo? É uma partícula, uma esfera carregada, girando em torno de um outro centro, por exemplo, ela desenvolve ali o momento angular orbital. Uma partícula girando em torno de si mesma, com massa, desenvolve aí o que a gente chama de momento angular intrínseo. Quando ela gira em torno de si mesma, é chamada de momento angular intrínseo. E quando ela gira em torno de uma órbita, é chamada de momento angular orbital. Tá ok? Então, agora, se você tiver uma partícula com massa, e ainda assim carregada, como é o caso dos átomos, você tem a carga eletrônica, você tem a carga dos prótons, por exemplo, a carga do elétron. Aqui, basicamente, a gente vai tratar da carga do elétron, que compõe o átomo. Perceba que uma partícula carregada, ela vai desenvolver, além do seu momento angular, que é uma propriedade mecânica, vai desenvolver também uma propriedade magnética, que é chamada de momento magnético. Então, vai existir uma associação entre o momento magnético, e o momento angular, ou seja orbital, ou seja intrínseco. Tá certo? Agora, quando você coloca essa partícula carregada com o momento magnético, na presença de um campo magnético, aí vai ter um termo de energia que você calcula lá no eletromagnetismo, onde a energia magnética é o negativo do produto escalar entre o momento magnético e o campo magnético. Isso significa o quê? Isso significa que, se não houver magnetização, a orientação espacial do momento magnético é aleatória. Ou seja, pode ter momento magnético para cima, pode ter momento magnético para baixo, para frente, para trás, se não importa. Ou seja, o momento magnético, ele não sofrendo a ação de um campo magnético, ele se orienta aleatoriamente. A única coisa que perturba o momento magnético é outro campo magnético externo. Tá bom? Então, quando o campo magnético é ligado na presença desse momento magnético, o momento magnético, ele passa a se orientar preferencialmente na direção do campo. Tá bom? Então, à medida que você aplica o campo aqui em uma determinada direção, por exemplo, positiva de Z, o momento magnético de uma partícula, no caso aqui pode ser do elétron, ele vai se orientar nessa direção ou na direção contrária. É interessante que a direção contrária é energeticamente menos favorável. Ou seja, é mais favorável se orientar na direção paralela ao campo, e não antiparalela. Certo? E aí tem o fenômeno de precessão também que ocorre lá no eletromagnetismo. Isso é normal das partículas que são submetidas a campo magnético. Aqui não tem nada de mecânica quântica por enquanto. Tá bom? Não tem nada de mecânica quântica por enquanto. O que acontece aqui? O problema é que no experimento externo é lá que a gente tem a ideia de que os átomos, ou seja, são compostos de um núcleo, e os elétrons estão, no modelo de Balsam e Feld, estão orbitando em torno do núcleo. A partir do momento que aquele elétron tem uma carga, tá bom? E ele tem a sua massa, e ele está girando em torno do núcleo, do átomo, ele vai ter um momento angular orbital. E lá na física clássica, não precisa de mecânica quântica, existe uma relação direta entre o momento magnético, que é esse Mi, e o momento angular, que é o L. Tá bom? A relação é de proporcionalidade, ou seja, na medida que você tem a orientação do Mi, você tem a orientação do L. Ou vice-versa, na medida que você tem a orientação do L, de que ele está girando, o momento magnético vai estar naquela direção. A constante de proporcionalidade entre o Mi e o L, que é o momento angular, é chamada de razão giro-magnética. É um gama. Tá bom? A gente vai... Não vai dar detalhes ainda disso aqui, mas o que eu quero é que vocês entendam é o seguinte. que basta uma partícula ter momento angular e ela ser carregada, ela vai ter momento magnético. Essa razão giro-magnética entre o L e o Mi, ela é a carga dividida pela massa, em geral. Em geral, é o valor da carga da partícula dividida pela massa da partícula. Tudo bem? Isso é lá do eletromagnetismo. Não é mecânica quântica. Bom, então o que é que estérgica é lá que eles propuseram no experimento? Propuseram fazer aquecer átomos de prata. E eu vou já discutir para vocês por que os átomos de prata foram escolhidos. Tem uma razão bem especial. Tá bom? Utilizou-se aqui átomos de prata aquecidos no forno. Aí você pega esse feixe que sai aqui aquecido, os átomos no caso. Entra no colimador. E o colimador nada mais é do que uma entidade que vai fazer com que o feixe saia mais ou menos linear, mais ou menos paralelo à direção que você quer colimar. É um colimador de feixe. E aí passa por um grande imã aqui. E o detalhe é que esse imã, entre os polos aqui, por exemplo, sul e norte, ele desenvolve um campo magnético aqui não constante. E é extremamente importante que esse campo magnético aqui não seja constante, mas que ele varie fortemente, para que apareça aí uma força, uma força mesmo, do ponto de vista clássico, uma força mesmo, que faz com que o momento magnético tenha uma direção privilegiada. De onde é que vem essa força? A partir do momento que você tem uma partícula com o momento magnético atravessando o campo magnético, a gente já viu que ele vai se orientar na direção do campo. Isso é um processo básico. Por quê? Porque aqui, quando o produto escalar é positivo, a energia dá negativo. Quando o produto escalar é negativo, que é esse caso aqui de ser antiparalelo, a energia vai ser negativa. O produto escalar vai ser negativo. negativo com esse produto e com esse negativo vai ficar positivo. Ou seja, a energia dessa configuração aqui é menor do que a energia dessa configuração. Bom, por isso que aqui o E1, aqui a gente tem o E2 e o E1 é menor do que o E2. Então, preferencialmente, ele se orienta na direção do campo. Agora, quando você tem um campo magnético não constante, ele varia, ele não é uniforme, ele tem uma variação, isso significa que vai ter uma força, uma força, digamos, que percorre toda a dimensão aqui do ímã. E essa força, ela vai gerar uma deflexão no momento magnético, ou seja, na própria partícula. Tá bom? Não só uma deflexão orientacional, mas uma deflexão mesmo espacial. Ou seja, uma parte do feixe vai para cima ou para baixo, dependendo da intensidade do campo, dependendo do valor do seu momento magnético. Tá bom? Então, assim, o que é força lá da mecânica clássica? Força é o gradiente do potencial. No caso aqui da energia potencial. A energia potencial, por outro lado, é um produto escalar entre o momento magnético, tá bom? E o campo. Tudo bem? Então, quando você faz essa continha aqui e tira o gradiente, como o campo está só na direção Z, esse sinal negativo vai embora com esse sinal negativo, digamos que o momento magnético é constante, ele não sofre influência de nada, então essa aqui vira uma constante, vai ter a componente Z, e tem a derivada aqui de B na direção Z, porque só sobra essa componente. Se o campo só tem direção Z, o produto escalar resultante vai ser µZ vezes o B, como está aqui. Então, você tem uma força líquida, tá bom? Que atua sobre as partículas, no caso aqui, que saem do forno, ou seja, os átomos de prata. Originalmente foi utilizado os átomos de prata, eu vou já depois dizer por que a prata é importante para a interpretação do experimento. Então, aqui, por exemplo, o valor de µ, a componente Z, vai ser o valor do número quântico, no caso aqui M, tá bom? Que é o valor que a gente está tentando medir, tá certo? Esse valor em M aí, que é o valor, digamos, do momento angular do átomo, né? O fator giromagnético aqui de momento angular, que está relacionado com a nossa constante da razão giromagnética, né? E aqui o magneton de Bohr, digamos assim, que é o valor, basicamente, né? Que depende do valor do momento angular, que é proporcional à constante de Planck, né? E aí você tem aqui a derivada espacial do campo magnético. O que importa para a gente aqui é o valor, é o fato da força estar relacionada ao valor de µ, tá certo? Porque perceba o seguinte, se você, do jeito que está aqui, ó, se o valor de µ, né, for positivo, né? Perceba que a força é positiva e vai fazer com que a partícula seja deflexionada aí para cima. Se o valor de µ for negativo, a partícula vai ser deflexionada para baixo, né? E se o valor de µ for zero, não vai ter deflexão, né? O que que acontece? O que acontece é que, até então, né, mesmo com a ideia do experimento do modelo de Bohr, a proposta era saber justamente se os valores de µ, que estão relacionados com o momento angular na partícula, eles eram quantizados ou não. E o que que é ser quantizado ou não? Quando não é quantizado, né, que é a ideia clássica, né, o valor do vetor µ, ele pode assumir qualquer direção, que é o momento angular de uma partícula, ele pode assumir direção positiva, pode ser zero, pode ser negativo e pode assumir qualquer valor, né? Se for quantizado, ele só vai assumir valores fixos, valores discretos, ou é de determinado jeito ou é do outro. Ou pode ter três opções, pode ter uma, duas, três. O fato é que, se você tiver um momento angular não quantizado, a orientação do momento magnético, ela é aleatória. Então, em princípio, você teria deflexões aqui no experimento de Sterninger-Gerlach aleatoriamente, tá certo? Então, se o momento angular não for quantizado, o feixe que vai ser espalhado aqui, ele vai ser distribuído em toda a placa, né, ou seja, vai ter partícula em toda a placa. Agora, se o momento magnético, né, consequentemente o momento angular for quantizado, aí você vai ter uma separação clara de feixe. Parte do feixe vai para um lado, parte do feixe vai para o outro, ou você tem três tipos de feixes espalhados. Você pode ter o feixe espalhado na direção positiva, você pode ter o feixe não espalhado, que é quando o momento, por exemplo, angular assume o valor zero, consequentemente o momento magnético é zero, e aí não tem deflexão, que a deflexão é proporcional, como você está vendo aqui, ao momento magnético, né, e você pode ter deflexão negativa, ou seja, dependendo da quantidade de quantização que você tem em cima do L, você vai ter uma quantidade de feixes separados, né. Então, se a quantização do momento angular for só duas, você vai ter dois feixes. Se a quantização do momento angular for três, né, você vai ter aí três feixes. Se a quantização do momento angular for quatro, você vai ter quatro feixes espalhados. E claramente espalhados, ou seja, quando as coisas são quantizadas, você sabe exatamente a diferença entre eles. Você consegue ver o espaçamento entre eles. E perceba que na proposta de Bohr e Sommerfeld, aqui já tinha um tipo de quantização, né, ou seja, você tinha, para o mesmo nível de energia, ou seja, o nível três, por exemplo, você tinha valores quantizados para L, que é D, S, T, por exemplo. E aí, são três quantizações diferentes, nesse caso. Bom, são três tipos de feixes que poderiam aparecer no experimento externo galáctico, porque cada elétron desta órbita, da órbita 3D, ou da órbita 3P, ou da órbita 3S, por exemplo, eles teriam o seu momento angular, orbital, teriam consequentemente o seu momento magnético específico, e eles seriam, né, refletidos aí, no caso, defletidos, né, no caso, uma deflexão, em uma direção específica, tá bom? E o que aconteceu no experimento de Steniger-Light? Bom, o que aconteceu, então, aqui como eu estava explicando, então você tem aqui, no experimento original, era átomos de prata, né, e aí você tem um feixe atômico, como eu falei para vocês, se o momento magnético for quantizado, por exemplo, aqui é um exemplo, né, menos um, zero e mi, né, se fosse assim, quando passar pelo campo magnético inhomogêneo, você teria uma deflexão em três feixes, tá bom? Esse seria o resultado. Se não fosse quantizado, se esse aqui tudo fosse aleatório, né, aí você teria uma grande mancha aqui, de feixe espalhado, né, na placa coletora, tá bom? E o que aconteceu no experimento? O que aconteceu é que quando eles não tinham campo, você tinha esse, eles observaram simplesmente essa manchinha aqui, né, ou seja, todas as partículas, todos os raios, né, atômicos, todos os feixes atômicos, todo o feixe, de certa forma, incidiu no centro, que é o óbvio. Se não tem campo, não tem interação com o momento angular, o feixe vai continuar o seu caminho aí, normalmente, que é um feixe colimado, né, perceba que é um feixe colimado. Agora, a partir do momento que você liga o campo, o que eles observaram é que houve claramente uma separação entre os dois feixes. E aí eu volto, aqui eu estou usando um exemplo, que é um exemplo de quantização de três opções para o momento angular, mas não necessariamente eram três, né, aqui para o átomo de prata eles obtiveram duas, certo? Esse é o detalhe importante, né, aqui do experimento. Então, assim, com isso o experimento foi um sucesso, por quê? Porque percebeu-se, né, que o momento angular do átomo é quantizado sim, você tem aqui dois feixes bem separados, né, um feixe foi para cima, o outro feixe foi para baixo, né. Então, isso na época gerou uma grande repercussão, muitos outros pesquisadores da época, o próprio Bó, né, parabenizou o Stern e o Verlach, tem um artigo muito bom que discute isso daí um pouquinho, né, eu posso deixar aí depois para vocês, com referência, posso mostrar o artigo, né, que é interessante ler essa história aí com mais calma, né, mas o resultado do experimento foi um sucesso, porque demonstrou-se que o momento angular dos átomos era quantizado, e é sobre isso que se trata o experimento originalmente, que o momento angular dos átomos era quantizado, né, e é isso que o experimento se propôs a fazer, né. O problema é o quê? O problema é que na interpretação atual que a gente tem, né, a quantização que se está se observando aqui, tá bom, ela não é devido ao momento angular orbital dos átomos. E aí o fato de ter usado o átomo de prata, o detalhe é importante aqui, porque os átomos de prata, ele tem um elétron livre na última camada, né, e esse é livre não, né, ele tem um elétron na última camada, né, sozinho, tá bom? Então este elétron vai determinar toda a propriedade fisico-química do próprio átomo, porque ele está sozinho ali, né. E é justamente esse elétron, por ele estar em uma camada que hoje a gente conhece como camada S, ela não tem momento angular orbitão. Então, na época não houve esse debate, o experimento foi um sucesso, mostrou-se que o átomo, né, realmente tinha o seu momento angular quantizado, devido aos elétrons que estão na órbita, né, mostrou-se a quantização espírita. Só que hoje em dia, a gente, digamos, reinterpreta esse experimento, né, e posteriormente, alguns anos depois, foi refeito o experimento para mostrar de fato que quem estava interagindo aqui, nesse caso aqui, com o campo magnético, era o espinho do elétron, que era o momento angular intrínseco do elétron, não necessariamente associado à órbita do elétron. Isso é um detalhe importante, né, porque a quantização, né, a gente vai ver depois quando for estudar o momento angular, a teoria do momento angular, a quantização do momento angular, ela tem um detalhe importante, né, que é a seguinte, a quantização dos elétrons que compõem o átomo, né, por exemplo, o átomo hidrogênio, né, os átomos de forma geral, o momento angular orbital, ele é quantizado de forma inteira de H cortado. Então, você tem zero, você tem H cortado, você tem 2H cortado, 3H cortado, você tem menos H cortado, menos 2H cortado, menos 3H cortado. ou seja, você vai ter sempre um número ímpar de componentes quantizadas do momento angular orbital. Tá certo? Então, na época não houve essa discussão, porque até então não tinha spin, nem tinha necessidade também de ter quantização, de contar o número de quantizações, né, que eram observadas, mas posteriormente, pouco tempo depois, houve essa discussão. Por quê? Porque aqui está se observando duas componentes. Duas quantizações, uma quantização com duas possibilidades para o momento angular, né, e isso aqui na teoria do momento angular, hoje, né, só é possível de acontecer quando ele for semi-interio, né, e essa quantização de momento angular semi-interio, ela vem não do orbital, ela vem do espinho do elétron. Então, a interpretação atual, correta, né, observada hoje em dia, é que esses dois feixes aqui, certo? Era o indicativo de que era o spin-up do elétron e o spin-down do elétron se manifestando ali nesse caso. Tá bom? Esse é o detalhe importante. Então, voltando só um pouquinho aqui à discussão, o que a gente esperava classicamente, né, é que o feixe todo se espalhasse aqui na tela, né, e o que foi observado foi uma separação dos feixes, aqui é uma figura histórica do próprio, da carta, né, que o Stern, se eu não me engano, enviou à escola de Bohr, todo o grupo teórico, né, confirmando que a teoria, né, o modelo de Borsommerfeld estava correto, né, e em nenhum momento o modelo de Borsommerfeld foi questionado. Pelo contrário, esse experimento mostrou que realmente havia necessidade de quantizar o momento angular que estava em pleno acordo com o modelo de Bohr-Sommerfeld, né, ou seja, o experimento confirma a teoria de Borsommerfeld, mesmo a gente sabendo, hoje em dia, que o modelo de Borsommerfeld não é válido, não é correto. E mais na frente, tem outros experimentos que vão mostrar que não pode ser correto, tá bom? Mas o experimento de Sternigalach não. mostra que realmente existe quantização no momento angular, que é o carro-chefe do modelo de Bohr. O Bohr, quando foi quantizar as suas óbitas, teve que quantizar o momento angular, que era um número inteiro de H contato, né. Só que, na época, não houve essa discussão, mas aqui você tem um número par de componentes quantizados, né. E quando você tem um número par de componentes quantizados, isso aqui não é momento angular orbital, aqui é momento angular em príncipe de spin, no caso, spin do elétron, né. Então, assim, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é que, de fato, a quantização não está acontecendo, ou seja, o momento angular ele é quantizado, mas aqui quem está sendo quantizado, né, é o spin do elétron, e a gente vai usar muito aqui os estados quantizados de spin. E tinha outra coisa interessante no experimento de Sternigalach que veio depois, né, com o tempo, né. O que acontece? aqui, no caso, você tem aqui o átomo de prata, no caso, né, no modelo de Bohr, né, você tem as óbitas aqui, e perceba que este elétron aqui ele está sozinho, né. A distribuição da prata, né, é 2, 8, 18, 18, 1, né, ou seja, é o átomo de criptônio, você tem a camada 4, D10 e 5, S1. Todos esses átomos aqui, o cobre, a prata e o ouro, eles têm a característica de ter um único elétron aqui, é, desemparelhado sozinho na última camada, né, e é justamente esse elétron aqui que possui não uma orientação aleatória de momento angular em trínsito de spin, possui uma orientação quantizada, né, ou é pra cima ou é pra baixo do seu spin, do seu momento angular, e aí justamente esse elétron aqui faz com que o feixe, ao passar pelo campo magnético não homogêneo, ele venha a ser refletido por um lado e por outro, né, e, classicamente, se esperava uma distribuição aqui, ó, contínua na tela, né, essa distribuição roxa aqui, seria o que deveria ser esperado classicamente, tá certo? Mas não é o que acontece, por quê? Porque a orientação do momento angular não é aleatória, antes de passar pelo equipamento, a orientação do spin, no caso aqui do elétron, já é ou pra cima ou pra baixo, ou é inteiro ou é sem inteiro, ou é, desculpa, mais um meio ou é menos um meio de H portado como a gente conhece hoje em dia, tá? Então, o que foi observado lá, na verdade, foi uma manifestação, mesmo que eles não estivessem a par disso daí na época, até porque, como eu falei, o experimento veio pra confirmar o modelo de Borsommerfeld, de que o átomo tinha o metangular quantizado, mas na verdade o que eles estavam observando, de fato, era a quantização do spin da lei, não era este o propósito, não foi esse o resultado final, mas é o que estava lá no experimento denunciando, não foi essa a conclusão das pessoas que estavam envolvidas no experimento, mas é aquilo que ali era uma manifestação do spin da eletrolação. Posteriormente, foi justamente repetido o experimento de fato pra mostrar que realmente era o spin da eletrolação que estava sendo, interagindo com o campo. Então, a gente vem aqui com a ideia de estados quantizados, você tem um estado quantizado aqui do spin na direção Z positiva e na direção negativa aqui de Z, a gente chama aqui de mais o meio, caso mais o meio de H cortado e menos o meio de H cortado. Isso aqui é a quantização do momento angular intrínseco do eletro, que a gente chama também de spin do eletro. Então, perceba que essa quantização ela só está acontecendo e mais na frente, quando a gente for falar de medidas, das ideias de medidas, eu vou discutir isso aqui também, essa quantização aqui, ela só aconteceu porque eu fiz uma medida. Eu coloquei um campo magnético pra separar essas componentes, isso é o fato de medir, é o ato de medir na mecânica quântica. E aí, quando eu meço na mecânica quântica, você tem lá o resultado da medida são os estados quânticos próprios do sistema. A gente vai chamar isso aí depois de alto valores deste operador de spin que foi medido. Então, aqui você tem o estado quântico para spin pra cima e o estado quântico pra spin pra baixo, ou spin positivo e spin negativo. E esses dois estados aqui, eles são separados aqui pelo experimento. Tá bom? Vamos lá agora. Aqui eu vou fazer uma analogia pra entender como é que funciona esse equipamento de Ternigalac e outra coisa curiosa que vem de uma sequência de experimentos. Tá bom? Imagina que você tem uma máquina, todo esse aparato aqui que a gente fez, todo esse aparato aqui, ele fosse uma caixinha, que você pode, por exemplo, colocar ali no bolso, digamos assim, e levar pra onde você quer. Imagina que todo o experimento você tem aí vários outros equipamentos disponíveis, idênticos, em que você possa colocar o campo na direção que você quer. Então, imagina que você possa colocar um experimento de Ternigalac com o campo magnético na direção Z e logo em seguida você tem lá outro equipamento de Ternigalac com o campo na direção X. Só um exemplo. Ou Y. O que acontece se a gente fizer uma sequência desse experimento de Ternigalac? E perceba, isso aí foi realizado várias vezes por diversos outros experimentalistas. Tá bom? Então, aqui você tem o forno, você coloca aqui o equipamento de Ternigalac que ele vai dividir a componente Z do spin do elétron em duas componentes e imagina que você bloqueie uma das componentes. Certo? O que acontece se você fizer o feixe positivo passar de novo por um equipamento de Ternigalac na direção Z? O que a gente vai obter não é nenhuma componente mais na direção Z negativo e somente deflexão positiva. Ou seja, você pegou o feixe aqui SZ+, que são por exemplo os átomos que defletiram para cima e os átomos que defletiram para baixo você matou o feixe. Simplesmente não usou o feixe. Aí você usou o feixe para cima o que foi para cima você colimou de novo fez passar por um equipamento de Ternigalac e ele continuou defletindo para cima. Então você não observa a componente SZ- porque você bloqueou ela aqui. Agora se você inverter a direção do campo no segundo equipamento o que vai acontecer? Então você tem o fundo aqui novamente o equipamento de Ternigalac você barra o feixe com os átomos que estão com o spin para baixo e aí você deixa passar aqui os átomos com o spin para cima. ao passar pelo equipamento de Ternigalac na direção G o que vai acontecer é que você vai ter agora uma quantização do spin agora na direção X porque o campo está na direção X então o momento angular agora que você vai medir é na direção X. Isso aqui não é nada absurdo isso aqui não é nenhum absurdo porque você nesse primeiro equipamento aqui só separou o momento angular na direção Z é como se originalmente o momento angular do elétron você não sabe qual é mas na hora que passa pelo equipamento de Ternigalac ele separa a sua componente Z em duas você barrou uma delas que é a negativa e usou a positiva para passar agora por um outro equipamento de Ternigalac só que na direção X o que aconteceu ele vai dividir o feixe agora em dois aqueles que tem componente positiva na direção X do spin vão para um lado e aqueles que tem componente X negativa para o outro ou seja houve aí claramente uma quantização do momento angular agora na direção X bom e isso é o que acontece sempre você pode perguntar se eu fizer na direção Y também acontece isso acontece se você primeiramente separar os feixes aqui em dois um na direção positiva de Z na direção negativa de Z você barrar o negativo e colocar aqui na direção Y você vai ter o feixe separando em uma direção de Y é como se você originalmente tivesse o feixe separando assim na direção Z e aí você pega o feixe de cima ele separa agora na direção ortogonal então você tem primeiro uma separação na direção Z e depois uma separação na direção X ou direção Y aí depende de como você queira orientar o eixo tá bom? mas é isso perde intensidade? perde perceba que à medida que eu corto um dos feixes eu estou perdendo intensidade uma coisa interessante do experimento de Terniger-Lak é que os valores que você obtém aqui da intensidade do feixe eles são idênticos pode repetir aí um zilhão de vezes o experimento você vai ter sempre que metade do feixe vai pra cima e metade do feixe vai pra baixo então se você lançar aqui 100 partículas 100 átomos digamos assim de prata 50 deles em média em média desde que você faça uma seção de medidas 50 deles vão pra cima 50 deles vão pra baixo não necessariamente vai a exatamente os 50 mas digamos 49 51 48 52 mas no médio você vai ter sempre a metade indo pra um lado e a metade indo pro outro tanto é que a intensidade observada aqui tanto de um lado como do outro ela não varia muito ela é praticamente a mesma coisa é 50% pro lado e 50% pro outro tá bom só que quando você faz experimentos desse tipo aqui sequenciais é lógico que como foi aqui já dividido parte do feixe foi bloqueado e outra parte passou essa subdivisão aqui na direção x já é também em cima da subdivisão anterior então por exemplo se você lança aqui um feixe com 100 partículas é só um exemplo distrativo 50 partículas passam por aqui cada um desses feixes aqui onde a componente x agora foi separada tem 25 a 25 tá bom isso não é nenhum absurdo não tem nada de estranho aí você tá simplesmente separando em z e depois separando em x tá bom isso é normal tá certo isso do ponto de vista de mecânica quântica do próprio experimento isso não tem nenhum absurdo o problema é o seguinte nessa terceira situação tá bom você lança os átomos na direção z normalmente bloqueia aqui na direção z negativo passa só o z positivo aí agora você bloqueia o x negativo né então em princípio o feixe que tá passando aqui pra esse terceiro equipamento que tá ligado lá que tá na direção z ele é um feixe que só tem partículas com o momento angular positivo na direção z e positivo na direção x o problema é quando você vai fazer uma medida agora do spin da partícula novamente com o campo na direção z você recupera o feixe com esse z negativo tá isso é um absurdo aqui a parte mais difícil de se entender isso é um resultado experimental eu tô colocando aqui uma ilustração mas isso aqui foi obtido experimentalmente essa sequência de experimentos ela foi feita várias vezes e as pessoas continuaram obtendo o feixe sz negativo aqui de volta mesmo ele tendo sido bloqueado aqui como é que isso é possível esse é o grande entrave da mecânica quântica e vai mostrar pra vocês que a mecânica quântica ela é diferente de tudo que você viu porque a forma como você vai construir esses estados de spin e os estados quânticos de forma geral ela precisa que você saia do convencional tá bom o que acontece quando você separou esses dois feixes aqui os elétrons que tem spin up e os elétrons que tem spin down e você faz agora passar por um experimento e os elétrons que tem spin up na direção x e por que a gente recupera o z aqui de novo porque uma das coisas interessantes da mecânica quântica é que quando você faz e aí a gente vai discutir isso depois quando você faz uma medida de uma componente aqui no caso de spin na direção x automaticamente você já perde a informação anterior esse é o problema da mecânica quântica é que no caso aqui as componentes de momento angular do spin do elétron e do próprio momento angular orbital a gente vai ver também depois elas não podem ser determinadas simultaneamente então esse feixe aqui a única certeza que você tem é que a componente x dele ela é toda positiva ou seja o momento angular das partículas que compõem esse feixe aqui ela está no estado quântico de spin up positivo para x bom é o que a gente conhece posteriormente como alto estado do operador x ou seja do observável físico x e o fato de você medir isso aqui já perdeu a informação do estado quântico aqui agora na direção z então você quando você vai medir agora de novo na direção z você recupera os estados os dois estados permitidos na direção z isso nos leva a crer que a entender o seguinte como é que funciona a mecânica quântica que o ato de medir o estado de uma partícula faz com que você obtenha os valores que aquele observável físico que você está medindo te propõe eu vou discutir depois com vocês medida e quando você faz isso você já perdeu a informação anterior é como se os estados que vocês estão medindo naquele momento ele obrigatoriamente é uma combinação linear dos estados anteriores a gente vai usar justamente essa ideia então uma das coisas mais bizarras de uma sequência de experimentos desse tipo aqui de Steggerlach é que você pode recuperar partículas com spin para baixo na direção Z porque no momento que você mediu agora a componente X do momento angular intrínseco do elétron por exemplo você perdeu a informação da componente na direção Z então isso aqui pode ser refeito para X e Y pode ser refeito para Y e Z certo? sem problema nenhum e o que você vai constatar é que você não consegue separar um feixe único de partículas que tenham duas componentes do spin do elétron bem definido então essa sequência de experimentos de Steggerlach ela vem para te mostrar que é impossível medir obter uma partícula em que o estado quântico das partículas seja o spin up positivo na direção Z e spin up positivo na direção X de forma geral você não consegue saber quem são as componentes do momento angular do elétron nem duas imagine três então você não sabe nem duas delas imagine as três isso nos leva a crer que a mecânica quântica é um pouquinho mais complexa do que a gente imaginava na mecânica clássica porque na mecânica clássica todo o vetor ele tem as suas componentes bem definidas desenha o vetor do espaço normalmente na mecânica quântica você não consegue fazer isso se você determina uma das componentes a outra fica indeterminada essa é uma conclusão do próprio experimento de Steggerlach então assim de forma geral o que a gente pode concluir que as três componentes do momento angular de spin do elétron no metangular intrínseco do elétron elas não podem ser determinadas simultaneamente em compensação você pode determinar uma delas de forma correta de forma exata que é a quantização aqui no caso pode determinar o SZ pode determinar o SY ou o SX mas duas delas ou três não e essas componentes elas podem ser medidas com equipamentos de Steggerlach porque se você voltar lá você consegue usar aqui o valor da força para medir o quanto que houve percorreu de trajetória e esse percurso feito pela partícula faz com que você consiga medir justamente o valor aqui desse rapaz aqui porque conforme você tem a intensidade da deflexão você vai ter o valor do próprio spin você sabe quanto é o campo magnético porque foi você que projetou o equipamento então retirando as constantes que você já conhece você consegue obter que o valor aqui no caso para o spin na direção Z é mais h cortado sobre 2 e aqui é menos h cortado sobre 2 diferentemente da ideia de Bohr esse aqui foi um dos detalhes que já colocou digamos um entrave no modelo de Bohr porque o obtido aqui era que o spin que é o momento angular ele era semi inteiro de h cortado e não inteiro de h cortado como o Bohr colocou lá no modelo do átomo hidrogênio lá funciona a gente vai ver depois que funciona mesmo as energias são aquelas mesmo só que no que se refere ao spin o momento angular ele é semi inteiro de h cortado bom e o fato de ter dado certo lá para Bohr é porque as energias não dependem nesse caso aí do spin e do elétrico as energias que Bohr teve que dão origem às séries de emissão séries de Balm séries de Pacham séries de Lima elas não dependem desse momento angular aqui em trínsito de spin por isso que lá no modelo de Bohr funcionou mas para medir a deflexão do experimento Stendiger-Lack não funciona por quê? porque há uma necessidade de quantizar de forma semi-inteira por isso que aparecem duas componentes só acontece quando o spin é semi-inteiro já está cortado então ao longo do nosso curso eu vou chamar esses dois estados quânticos aqui de psi de SZ depois a gente vai mudar um pouco a nomenclatura vocês vão ver que vai ficar bem mais simples e eu vou chamar esse outro estado quântico aqui de psi de SZ e aí a gente vai tentar discutir aqui nas próximas aulas como é que a gente pode construir matematicamente esses estados quânticos aqui a partir dos outros estados por exemplo de SX ou de SY que tipo de informação a gente pode tirar daqui ou seja será que existe alguma forma de explicar isso aqui matematicamente eu já dei a dica aqui a gente vai ter que colocar uma combinação do NERA mas como é que a gente escreve essa combinação do NERA é baseada em que será que tem algum análogo isso a gente vai ver na próxima aula tá certo então eu quero que vocês fiquem com essa ideia aqui de que o experimento térmico galáctico originalmente ele foi fake pra mostrar a quantização do momento angular dos átomos ele é bem sucedido em mostrar isso daí só que nesse experimento específico da prata o momento orbital era zero por quê? porque o elétron que está sozinho aqui na prata ele está na camada S e hoje em dia a gente sabe que camada S não tem momento angular orbital então por mais que o experimento de Teringer-Lack seja capaz de demonstrar a quantização do momento angular orbital nesse caso específico da experiência de Teringer-Lack ele demonstra mesmo sem ter sido proposta da época e mesmo depois de um bom tempo ainda não ter sido essa a conclusão mas ele demonstra a existência de fato do spin do elétrico porque nesse caso aqui houve a manifestação do spin do elétron nesse experimento então o experimento de Teringer-Lack não é usado para demonstrar spin ele é usado para mostrar a quantização de momento angular originalmente mostrou com sucesso a quantização do momento angular dos átomos só que na época não houve essa percepção de que na verdade este elétron aqui ele não tinha uma metabular orbital ele tinha uma metabular de spin unicamente tá bom então é basicamente sobre isso que a gente queria trazer para vocês que os dois estados que foram observados aqui no experimento a gente vai chamar de estados da componente Z do spin do elétron eu vou chamar de Psi de SZ e Psi de SZ menos tá certo e a gente vai fazer uma discussão posteriormente agora matemática sobre isso daí tá bom então até a próxima aula aí pessoal